A Paz do Senhor a todos, bom dia! Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, no dia 28 de fevereiro, quarta-feira, o projeto A Marca da Promessa, traz o tema Deus Consegue. Iremos meditar em 2 Samuel, capítulo 22, versos 31, e a palavra do Senhor diz, Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Aleluia, glórias a Deus! Ele é o escudo para todos que nele se refugiam. Graças a Deus! Eu gostaria que você se desconectasse um pouco do que você está fazendo, e preste atenção nessa palavra. Ela vai ajudar o seu dia, ela vai ajudar a ir na sua empresa, no seu trabalho, na sua loja, no local onde você se esforça, que coloca a sua energia para gerar frutos para dentro da sua casa. Uma das razões pelas quais desperdiçamos tempo nos preocupando e nos desgastando é porque nós realmente não sabemos sobre a herança de Cristo. No entanto, outra razão para os nossos caminhos preocupantes é a seguinte. Não acreditamos em nossa herança. Esse foi o problema dos ancestrais de Josué. Eles não acreditavam realmente que Deus lhe daria a terra. Os dias de glória dos hebreus poderiam ter começado quatro décadas antes, fato ao qual Deus aludiu em sua promessa a Josué. Josué, capítulo 1, versos 3 O lembrete, fiz essa mesma oferta ao povo nos dias de Moisés, mas eles não aceitaram, optaram pelo deserto. Não cometa o mesmo erro. Josué não cometeu o mesmo erro. Cabe a ele o mérito de ter confiado na palavra de Deus e ter iniciado a tarefa de herdar a terra. Faça o mesmo. Receba a sua terra. Você tem a garantia da presença de Deus. Não avalie a sua vida segundo suas próprias habilidades. Avalie-a segundo as habilidades de Deus. Se você não consegue perdoar, Deus consegue. E já que ele consegue, você também consegue. Você não consegue romper um hábito, mas Deus consegue. E já que ele consegue, você também consegue. Você não consegue controlar sua língua, sua raiva, o seu desejo sexuais, mas Deus consegue. E já que você tem acesso a cada bênção celestial, você encontrará a força necessária para o seu devido tempo. Permaneça em Deus, em sua palavra, e comece a viver sua terra prometida. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. E eu encerro o café da manhã com Deus, com a seguinte frase. Receba a sua terra prometida. Shalom. Tchau. 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 Tchau.